Hey, tchá tchá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, é um prazer te conhecer, eu sou a Rafa. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, vou fazer um vlog desses 5 dias sem aula. Então, né gente, pra mim o coronavírus era uma coisa meio distante aqui do Brasil, principalmente de Brasília. E aí, de repente, quando eu olho no grupo do primeiro ano do colégio, as pessoas estão falando que não vai ter aula por conta do coronavírus. Aí eu fiquei, como assim, gente? Coronavírus, China, Brasil, estão meio distantes, né? Porque eu não estava muito por dentro do assunto, porque eu realmente achava que era muito distante de chegar aqui em Brasília. E eu fiquei meio chocada com a notícia de que nós não teremos aula durante 5 dias por conta do coronavírus. E, assim, o que mais me preocupou mesmo é porque amanhã, no caso sexta-feira, hoje é quinta, a gente iria ter nossa prova de matemática e no sábado a gente ia ter simulado. Então eu fiquei, cara, o que vai acontecer, sabe? Eu fiquei a semana inteira que nem louca, 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 louca. Estudando para essa prova de matemática. E aí não vai ter mais prova, tipo, o que vai acontecer? E aí eles ainda não falaram a data da prova, mas não vai ter prova amanhã, nem simulado. Eles vão ter que arranjar alguma outra data para fazer essa prova. O que, por um ponto de vista, tipo, para mim vai ser bom e vai ser ruim. Porque, assim, bom porque eu vou ter muito mais tempo para estudar, então tem mais chance de eu ir bem. Mas ruim porque, tipo, vai atolar muito as provas, sabe? Porque vai ter prova de biologia, física e redação na sexta que vem. E agora, como não teve nada de matemática, eu vou juntar as duas e vai ficar, tipo, uma coisa gigantesca, sabe? Mas eles ainda não afirmaram isso, mas provavelmente é o que vai acontecer. Enfim, eu não sei se eu vou vlogar os cinco dias aqui, porque em cinco dias eu faço muita coisa. Então eu acho que o vídeo ficaria muito grande. Mas, pelo menos uma parte, sim. Eu já tinha falado para vocês a minha prova de matemática que ia ter nessa sexta. Mas aí as aulas cancelaram e não vai ter mais prova sexta. Então eu não sei o que vai acontecer ainda com a minha prova. Mas, mesmo assim, eu não vou ficar sem estudar. Eu vou estudar bastante. Meu Deus, está muito claro aqui. Não estou conseguindo. Melhorou. Então, eu não vou deixar de estudar, por causa que não vai ter aula. Eu vou continuar estudando para a minha prova de matemática. E vai ser ótimo, porque eu já vou poder adiantar. Eu já vou poder estudar para a minha prova de biologia, de português, de redação, fazer os deveres de casa. Adiantar as minhas coisas da Thomas, que é o meu inglês. Então, assim, estou tentando ver que realmente esses cinco dias podem ser muito produtivos. Gente, então, eu já estou aqui estudando, deve fazer uns 20 minutos, eu estou estudando geometria. Mas eu mandei mensagem para uma amiga minha para ver se eu consigo encontrar com ela hoje para a gente estudar matemática juntas. Aí ela ainda está me respondendo, então eu não sei se eu vou para a casa dela ou não. Mas, enquanto isso, eu vou ficar estudando aqui. Eu vou mostrar para vocês até agora o que eu já fiz. O que eu fiz de álgebra, que eu fiz todos esses exercícios, porque até agora eu só estudei álgebra, né? Esse aqui é o que eu estou com dúvida. No caso, todos os que têm setinha são os que eu tenho dúvida. E, no caso, essa aqui eu ainda não acabei, por isso que tem tudo setinha. E aqui foi ontem que eu comecei geometria. Aí eu escrevi algumas regras básicas, aqui outras, e comecei a fazer exercício. Aí eu estou no segundo exercício dessa tarefa aqui, que é tudo isso. Mas só a tarefa mínima, então eu vou fazer isso aqui agora. Aí, depois de ficar enrolando um tempinho falando que eu ia estudar, eu realmente tomei vergonha na cara e fui estudar. Graças a Deus, que a situação estava precária já. Estava enrolando há muito tempo e precisava adiantar. Ok, então, já se passaram uma hora e meia, desde que eu perguntei para a minha amiga se eu podia ir para a casa dela, enfim. E que eu comecei a estudar. Eu ainda não sei se vou para a casa dela ou não, mas eu vou atualizando vocês em relação a isso. Em relação aos estudos, eu já adiantei toda a primeira parte de geometria. E eu estava resolvendo o último dever de casa, que ele ainda nem passou, no caso, né? Mas que ainda vai cair nessa prova. E eu estou resolvendo ele, só que ele é muito grande. E eu, nossa, estou com muita preguiça de estudar matemática hoje, mas eu sei que eu vou ter que estudar. Então eu vou ver se eu descanso uns 5 a 10 minutos. Ai, meu Deus, alguma coisa enroscou aqui na minha cadeira. Ai, meu Deus. Continuando, eu vou descansar uns 5 minutos ou mais, talvez, uma hora, tá sonhando? Por aí! E depois eu volto para ver se eu faço mais alguma coisa matemática ou biologia. Gente, eu estou chocada! Eu ia fazer um curso com a minha madrinha essa sexta e esse sábado. E o curso foi cancelado por conta do coronavírus! O que está acontecendo? Está tudo sendo cancelado! Então, agora já são meio dia e quarenta. Eu estava falando com a minha amiga por FaceTime. A gente estava conversando e acabou que eu não vou mais para a casa dela. E eu também acabei de estudar biologia. Falta agora todos os exercícios. Mas eu vou mostrar para vocês como é que ficou meu resumo. E aqui, nesse caderno, meu resumitio. Fiz os desenhos aqui das pirâmides que eu estou aprendendo. E agora, eu vou fazer esses exercícios aqui. Todos esses. Todos esses aqui. Toda essa tarefa também. E fazer a prova do ano passado para treinar, que está bem ali. E aí, eu vou assistir o filme. Ainda não sei qual, mas eu fiz uma pipoca. E é isso. Não sei se eu vou voltar a estudar hoje ou não. Provavelmente sim. Mas vou ver o filme. Bom dia, gente. Eu acabei de acordar. Só estava arrumando meu cabelinho. E acabou que ontem eu não mostrei mais nada para vocês. Eu nem lembro qual foi o último take que eu fiz. Mas, à tarde, eu assisti três filmes. Três? Dois. Dois filmes. E depois, eu fiz meu jantar. Depois, eu fiz uma maquiagem. Que, inclusive, eu amei. Mas eu tirei ela em cinco minutos. E logo em seguida, eu fui dormir. E aí, hoje, é que eu realmente vou ter que dar uma estudada. Já que ontem, à tarde, eu não estudei. Agora, já são meio-dia e trinta e dois. Eu estou estudando. Já deve fazer isso há uma hora e meia. Que eu comecei dez e meia. Mas aí, assim que eu acabei os exercícios do livro, eu fiquei com as minhas irmãs um tempinho. E aí, depois, eu voltei só para fazer a prova. E eu vou mostrar para vocês como é que está tudo. Que, ó, eu já tinha feito ontem. E aí, isso, 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 isso. Eu fiz hoje, agora. E também fiz toda a prova do ano passado, que eu refaço. Sempre, porque tem as questões que são muito parecidas. Enfim. E aí, aqui, eu anotei as minhas dúvidas. De questões que eu não entendi. Para eu poder tirar no pantão de dúvidas. Uma coisa que aconteceu também, que eu esqueci de avisar, é que a minha mãe recebeu um e-mail do colégio avisando que vão ter videoaulas disponíveis no site do colégio. Porque a gente não tem como ficar sem receber conteúdo. Senão vai atrasar toda a programação de provas. Então, nós teremos aula por videoaulas disponíveis no site. E quando a gente voltar, os professores vão continuar o conteúdo das videoaulas. Então, meio que se você não assistir a videoaula, você vai ficar perdido em sala. Então, eu tenho que assistir essas videoaulas que eles começaram a disponibilizar hoje. Acabou que eu descobri que as videoaulas ainda não estavam no site. Então, a minha Dinda veio aqui para casa e ela fez minha sobrancelha. Graças a Deus. Temos uma sobrancelha feita. Fica tão lindo, gente. Olha. Nossa, essa luz tá horrorosa, mas enfim. Devem ser 1h10 da manhã. Eu ainda não fui dormir. Eu e minha mãe, a gente assistiu Parasitas, o filme que ganhou o Oscar. E eu não achei, tipo, nossa, que filme maravilhoso. Mas é um filme que faz bastante crítica à sociedade atual. Então, realmente, assim, eu gostei, mas não amei. Meio que decidi acabar esse vlog nesse segundo dia. Porque senão vai ficar muito grande. Confunda. Muito grande. E aí ninguém vai aguentar mais ver. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Juntem comigo. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação. E deixe o seu like.